Olha, hoje, dia 16 de maio, comemora-se o Dia do Gari. Essa aqui é uma profissão de extrema importância, mas que, infelizmente, não é tão valorizada quanto deveria. Varre aqui, puxa ali, limpa dali, e assim a cidade vai ficando do jeitinho que a gente gosta. Limpinha. Graças a eles, os garis. Profissão que o seu Gilson escolheu há sete anos e tem muito orgulho de exercê-la. Mas nem sempre foi assim. Um dos desafios que ele teve que enfrentar foi a vergonha. Eu tinha muita vergonha, né? Tinha muita vergonha de me expor ao povo, né? Muito conhecido, mas eu quebrei essa... Essa paradigma de ter vergonha, né? É um serviço como qualquer, né? São desafios a serem enfrentados como em qualquer outra profissão. Com o passar do tempo, aquilo já não incomodava mais. Como o seu Gilson disse, hoje ele tira de letra. Ah, hoje eu tiro de letra. Graças a Deus, hoje eu tiro de letra. Eu sempre sou chamado pra fazer praças, avenidas, entulhos. Eu vou com o maior prazer. Embora subvalorizada, a profissão de gari é uma das mais antigas em todo o Brasil. É datada do ano de 1876. Possui uma grande importância para o bem-estar social e para o meio ambiente. Mas você sabe o porquê desse nome, gari? O que tem a ver com limpeza? No dia 11 de outubro de 1876, o francês Aleixo Garry assinou um contrato com o Ministério Imperial para a limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Assim, o serviço ficou conhecido como Garry, em homenagem ao francês. E com o passar do tempo, se tornou Garry. É importante que nós tenhamos a consciência da importância deste trabalho e façamos o descarte corretamente, tomando as precauções, pensando nos garis. O pessoal tem muita dificuldade de jogar muita garrafa, né? Garrafa ou tenta destacar numa caixinha, tenta colocar, visualizar para deixar visível para a gente descartar, né? Muitos companheiros já se machucaram e fica difícil, né? E quem vê ele limpando assim, com muito zelo e dedicação, não sabe o quão difícil foi conseguir este emprego. Seu Gilson era dependente químico, passou por um período de reabilitação e buscou se recolocar no mercado de trabalho. Eu vim de Curitiba, era dependente químico, oito anos na drogadição, né? E chegando aqui eu tentei mudar de vida, tentei, né? Tentei, tentei e até que consegui, né? Todo dia recebia um não, todo dia recebia um não, mas não desisti, né? Não desisti. E teve um dia, 15º dia, me lembro até hoje. Eu estava indo embora, a moça do RH me ligou. Ô, seu Gilson, o senhor está onde? Eu falei, eu estou quase chegando em casa. Por exemplo, eu precisava que o senhor voltasse para fazer o exame. Não deu 10 minutos, eu já estava na firma de novo. E vai fazer sete anos que eu estou lá, para o RH que eu estou trabalhando, tenho minhas coisinhas, né? E hoje não faço mais parte daquele mundão aí fora, onde muitos se encontram agora, né? Ele é um exemplo de superação e de amor ao trabalho, que compartilhamos nesse dia 16 de maio, o Dia do Gari. Uma profissão que merece mais valorização e, acima de tudo, respeito. Valorize, né? Tem que valorizar o emprego. Valorizar o emprego, ser no Gari, ser no... Qualquer coisa, você tem que valorizar o teu emprego, né? Que é daqui que sai o teu sustento. E fazer bem feito. Importante fazer bem feito. Importante. Se não, o fiscal vai não se voltar de novo fazer. É melhor você fazer bem feito em uma vez só, né? É muito importante essa profissão, não tem que ter vergonha de nada. Vergonha é não ter caráter, não ter dignidade, não trabalhar. Isso sim é vergonha. Ficar pedindo coisa para os outros quando você vê que a pessoa tem saúde. Isso é vergonhoso. Agora, a pessoa que trabalha, todo o trabalho é digno. O de vocês, então, nem se fala. Porque é vocês que mantêm a cidade limpa. E quando a gente fala de Paranaguá, a gente está falando de uma cidade turística, que tem o turismo religioso, que tem o turismo normal, que tem os navios que agora chegam por aqui. E essa cidade precisa ficar limpa. É vocês que limpam. Então, cada um tem que dar o seu valor a vocês. Eles sabem o quanto que eu os tenho como queridos amigos. Cada vez que eu passo por todos eles, a gente para, cumprimenta. Quando eu posso, a gente ajuda ou compra um refrigerante ou alguma coisa para eles. Tem muita gente que ajuda, eu tenho amigos que quando eles param para ir lá coletar um lixo, às vezes no restaurante ou algum outro lugar, dá a carne, dá uma marmita. E é assim que tem que ser. O que não pode fazer é colocar, aquilo que eu falei no programa, eu nem tinha visto a reportagem, é colocar vidro, coisas quebradas de vidro dentro do lixo, do saco do lixo, para depois eles se machucarem quando vão recolher. E motorista que tem que ter paciência com eles, porque eles estão limpando a cidade que você mora. Tá bom? Então, quando você mete a mão na buzina, porque eles falam isso para mim? Pô, xingam a gente, Tony. Tem motorista que mete a mão na buzina, xinga, fala um monte de coisa para a gente. Você que faz isso com o gari, com o coletor, eu gostaria de falar o que eu penso aqui, mas o horário não permite. Mas eu lamento profundamente. Agora, todas as profissões também, tem aqueles que não entendem, né? Mas a gente valoriza vocês. Por isso que essa reportagem foi feita com muito amor e com muito carinho. Tá bom?